Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí com o New Super Mario Bros. na nova versão do SEMO 1.11.5. Vou mostrar pra vocês como eu configurei o jogo pro SEMO, tá? Aqui em Options, GX2, não tem como habilitar no emulador, tá? Para o New Super Mario Bros. aqui em Graphic Packs, as únicas opções disponíveis para o New Super Mario Bros. são as resoluções. Eu estou utilizando 5.120x2.880. Como eu sempre comento pra vocês, o melhor método para descobrir qual resolução vai ter um ganho significativo de desempenho no jogo pra vocês é testando. Então se você possui uma placa de vídeo aí mediana, uma GTX 1050, uma GTX 970, 960, eu recomendo começar nas resoluções 1080p pra baixo e ver qual delas se encaixa melhor. Se você possui uma 1060, 1070, 1080, pode estar utilizando resoluções maiores que 1080p. Mas é claro que isso envolve mais coisas no seu PC, não só a placa de vídeo. O SEMO não usa só ela para estar emulando os jogos, principalmente pra rodar 60 frames por segundo. Ele usa bastante processador e memória. Então se você não tem um conjunto bacana de memória, processador e placa de vídeo, você não vai conseguir ter um desempenho tão bom em uma resolução tão alta. Bom galera, continuando aqui. Em upscale, estou utilizando o bilinear em ounce downscale. Fullscreen em street, mas vocês podem estar utilizando o keep aspect ratio. GPU buffer no low. Aqui em áudio é só controle de volume e push pra mapear aí seus controles. Eu recomendo sempre o controle do Xbox One, Xbox 360 ou PS4. Aqui em experimental, eu desabilitei todas as opções para o meu Super Mario. A região do console tem automático e a língua do console está em inglês. Aqui em CPU, em mode, estou utilizando o dual core recompiler. Lembrando que o dual core recompiler é recomendável para os processadores FX e também para os processadores da Intel, os que não são tão fortes, 1,5 para baixo. Aqui em triple core já é mais recomendável para os processadores da AMD da linha Ryzen. Claro que os processadores que não são de entrada, tá? Para quem possui processadores de entrada do Ryzen, eu recomendo vocês testarem tanto a dual quanto a triplo e ver qual das duas tem um desempenho melhor. E também o triple core é recomendável para os processadores Intel Core 7. Aqui em timer está em host e affinity last logical core. Se essa opção não estiver disponível para você, pode estar utilizando o all logical cores. Aqui em debug em mm timer está em 1ms e custom timer em qpc. Bom, vamos lá, vamos jogar um pouquinho para vocês verem como está o desempenho nessa resolução alta interna do jogo, né? Estou utilizando aí 5 mil e pouco. Bom, galera, vocês estão vendo aí no gráfico do MS After Run no lado esquerdo que temos umas opções novas. Frame rate mínimo, frame rate máximo e a média de frames por segundo no jogo. Com isso vocês vão ter uma noção mais fácil de descobrir quais foram aí as mínimas, médias e máximas dos jogos aí no semo na minha máquina. Lembrando que o New Super Mario eu travei ele no Riva, né? Para rodar sempre a 60 frames por segundo, tá? Até porque ele não tem o V-Sync desabilitado no semo. Então a máxima nunca vai passar de 60, né? O que pode ocorrer é ter uma mínima aí abaixo de 60 e uma média aí abaixo de 60 também, né? Vocês estão vendo aí o uso da placa de vídeo e do processador, né? Vemos aí um uso de 55 a 60% da placa de vídeo. Cara, o uso está bacana da placa de vídeo. Está usando, até porque como isso é uma resolução alta, ela usa bem mais aí a placa de vídeo, né? Consegue usar bastante ela. O processador está na casa dos 40 a 50% de uso, não está um uso tão alto. E estamos mantendo os 60 frames constantes aí. Música Música Tchau, tchau Bom pessoal, o desempenho aí do New Sobrenner Brazu foi como esperado, rodando fixo praticamente a 60 frames por segundo Teve uma mínima aí de 53 frames, se vocês olharem aí o gráfico do MSI Uma máxima de 60, como eu disse, não iria passar disso, né? E a média de 60 frames por segundo, então como eu disse, o jogo rodou a maior parte do tempo a 60 frames por segundo Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Qualquer dúvida aí sobre o Samu ou sobre o New Super Mario é só chamar aí nos comentários Quem pediu o Bayonetta 2 para o Samu, que eu vi muitos comentários pedindo Eu não consegui rodar ele, ele crasha após algum tempo de gameplay E até agora eu não consegui achar uma solução para o Bayonetta 2 Eu não sei se esse problema é só na minha máquina ou é porque o jogo não está funcionando mesmo nessa nova versão do Samu Assim que eu conseguir resolver esse problema, eu irei estar fazendo o vídeo do Bayonetta 2, ok? Não esqueça de deixar aquele like no vídeo porque ajuda muito na divulgação aí Principalmente do canal e do vídeo também, né? Bom, como eu disse, qualquer dúvida vocês me chamam aí nos comentários Lembrando que os links para download estarão na descrição do vídeo, ok? Até o próximo vídeo, uma próxima live Lucas desligando, valeu galera, falou, fui, até mais! Tchau, tchau!